Vamos dar o gás na bateria do seu carro. Se seu carro tá daquele jeito, você vai dar na ruta, hein, corra piota. Você vai dar na chave do carro, aí, ó. O carro fica. Ô, Marinho, e na hora que o carro, a bateria não ajuda e o carro só faz assim, ó. Tô falando pra você que na Uri Auto Pest, você vai encontrar, essa bateria aqui é a melhor do mercado, tá? Pesquisa aí, bateria Bosch, tá? Você vai encontrar aqui essa de 45 amperes, tá, pro seu carro agora, tá? Por exemplo, ó, pro seu carro, é, é, Onix, Ford Ka, Fusca, qualquer carro, qualquer tipo de carro. Essa daqui, você vai encontrar, olha só, é de 330 reais, apenas agora. Eu tenho apenas 20, pra mostrar em quanto durar, viu? Eu tenho 20 unidades dessa agora. Bateria Bosch pro seu carro. Olha aí, ó, de 330 por 250 agora. Agora você vai ter que, ó, não perca aí, ó. É uma loucura que a Uri Auto Pest tá fazendo por você aí, pelo seu carro, olha aí, ó. Bateria Bosch, 250 reais agora. Você ganha a instalação, a Uri manda deixar em qualquer lugar. É só comprar que a Uri manda deixar agora. Agora, 250 conto, pra qualquer carro aí, tá? Agora não esqueça, eu tenho 20 unidades só pra essa promoção. Você vai ligar agora pra esse número que tá aí, ou então manda um zap, tá? Só na Uri Auto Pest, a principal dos bancários, a loja mais completa da Paraíba. Você tá me assistindo no interior aí? Entre em contato com a Uri, vê com eles lá que eles mandam aí. Tem van pra Paraíba, pra todo canto. Compra na Uri, tá? Bota o telefone aqui, ó. Apenas pra que você, ó, vai na Uri agora, procura, promoção, enquanto durar o estoque. 3255-700. É a bateria Bosch. Não esqueça, essa daqui, ó. Não é bateria fuleraixa que vende por aí, não. Essa é Bosch, tá? E ainda tem o WhatsApp. Me dá o WhatsApp aí, Gui, Gui. 988033255. Segura a praguinha. 988033255. É assim, ó. Lá funciona assim. Você manda um zap pra Uri e ela manda a bateria pra ali. Manda um zap pra Uri e ela manda a bateria pra ali. Você manda um zap pra Uri e ela manda a bateria pra ali. Estralou. Vou pro intervalo. Depois do intervalo.